Eu apresentei nessa quinta sessão ordinária pedindo ao executivo que possa estar dando uma olhada com carinho ali naquela rua da Orla, ali na rua do Coca Espetinho, onde tem muitos buracos naquela rua lá. A população me pediu para que eu pudesse fazer essa indicação, para que eu pudesse estar realmente fazendo uma revitalização geral naquela rua ali. E além da rua também, pensar na Orla, onde pode estar periodicamente revitalizando a Orla, um espaço de lazer, um espaço de visitantes, turistas ali até então. E está um pouquinho em descaso. Então pedimos aí ao poder público que possa estar olhando com carinho essas indicações. Essas indicações são a população que vem pedindo e a gente faz para que o executivo possa realmente fazer a execução dessas obras.